Música Quero aprender Sua lição Que faz tão bem pra mim Agradecer De coração por você ser assim Legal ter você aqui Um amigo em que eu possa acreditar Queria tanto te abraçar Alcançar as estrelas Não vai ser fácil Mas eu te pedi Você me ensina Como descobrir Qual é o melhor caminho Foi com você Que eu aprendi Que eu aprendi A respeitar A respeitar os outros Legal ter você Amigo Que eu aprendi 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 De estação Diz corporate Obrigado.